Filha de empresários morre durante a explosão de dinamite em Garimpo, em Mato Grosso. Militares encontraram o campo de Naniara, trajando Darf de 28 anos e de mais uma pessoa carbonizada no local. Pessoal, na minha opinião, não foi um acidente. Na minha opinião, eu acho que foi criminoso e tinha interesse financeiro, mas devo alertar que esta é a minha opinião e não o fato concreto em si. Porque onde se tem dinheiro, a ganância fala mais alto muitas vezes. E pessoas que tem malícia no coração vão utilizar a ganância para fazer coisas erradas. Não afirmo nem nego qualquer coisa, pois eu relato que é só uma opinião e não uma confirmação.